Buenas, Che! Que tal? O vídeo de hoje é sobre coisas que acontecem no cinema. Mas antes de começar, se inscreve no canal, clica no gostei e toca o sininho. Esses dias, Che, era aniversário da minha patroa Silvia Helena e sabe o que ela me pediu de aniversário? Queria ir no cinema. Eu falei assim pra ela, tá? Buenas, Che, é o teu aniversário, tu escolhe qualquer filme, Che, que eu assisto contigo. E ela falou, comédia romântica. Eu disse, não, comédia romântica não. Pode escolher qualquer filme, desde que tenha o Chuck Norris no elenco. Pronto, resolvido. Che, eu sou daqueles camaradas que vão no cinema, Che. E antes de começar o filme, ainda nos trailers, eu já comi todas as pipoca. Ah, vai começar. Vai começar o filme. Pode comer. Nossa, tem umas coisas que irritam no cinema, né, Che? Aquele esquemão no cinema e fica de conversa fiada, atrapalhando, Che. Eu vim ver aqui aquele filme dos Vingativos, que o Thanos vem e acaba com a Terra inteira um poderzão grande. Ele fez assim. Eu vim ver aqui. Que agora o Homem-Aranha tá nos Vingativos, né? Ele vai vir com a roupa do Homem de Ferro e tal. Que vai ser o Homem-Aranha de Ferro, que eles misturaram os dois. O Homem-Aranha de Ferro, que vai só... A internet aqui deve ser tão boa, né? Não trava o filme, acho que é aquela fibra ótima. Passa tudo pra lá, ó. Que vem e não trava. Meu, é um estreito da merda isso aqui. Na minha casa trava toda hora. Aqui, ó. Tu vê, o filme não para. Che! 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 Barbaridade! E os farofeiros, que ficam fazendo aquela barulheira toda. Che! Barbaridade! Acabou a pipoca! Che! Peraí! Mas eu sou prevenido. Comprei ali no mercado, que é mais barato, né? Porque a gente vai comprar esses negócios aqui, né? Essas bomboneiras é muito caro. Aí, ó. Não quer? Não? Não. Ei! Eu trouxe a de casa pra economizar também, ó. Hum! Trouxe aqui um pastelzinho. Esse aqui é melhor, ó. Feito pela... É? Em casa, ele tem embala também. Esse aqui aproveitei. Ó, e a farofa. Essa tá aberta. Tá com... Ah! Acabou o refri. Peraí, só um pouquinho. Esse aqui eu trouxe... Esse trouxe até lá em casa, aqui, ó. Ai, 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 ai. Tá geladinho ainda, viu? Não, mas tá geladinho aqui. Eu quero o refri. Desculpa, amor. Hum! Nada melhor que economizar. Ei, pessoal. Vocês estão com o refri? Querem o refri? É? Ah, toquei também, peraí, que eu vou servir um pouquinho. Esse aqui... Aí, quer refri? Não? Ô, moço! Quer o refrizinho? Terminou aí? Você já trouxe de casa? Aproveita, aproveita aí, ó. É isso aí. Ah, e tem o perdido, que chega atrasado e não consegue achar o lugar. Licença. Valeu? É aqui. Licença. É o G27 aqui? Não, senhora. Aqui é F27. O senhor deve ser lá de trás aqui. Ah, só um tchê. Tem também o estabanado, né? Aquele que derruba tudo por cima de todo mundo. Até faz uma lambanha. Ah, me lembrei de um também, rapaz, que é muito, que aparece seguido, que é o Bexiga frouxa. Kélico, de novo banheiro? Ah, terceira vez. Também três litros de refri? Ah, vai lá então. De novo incomodando todo mundo aí. E aí, macramento, sai da frente. Está atrapalhando o filme. Ah, de novo, sai daí, vai rápido. E aí. Coisa, séria. Cramento. De novo. E hoje em dia tem um outro problema também. É o camarada que não desliga o celular. Totalmente sem noção, né? Oi. Não, não, estou no cinema, não posso falar. Aham. Eu vou? Aham, eu vou sim. Sim, a Silvia vai, já confirmou? Não, beleza. Aham. Olha a luz aí, tchê. Ô, gurizada, olha só, estou no cinema aqui. Meu, vai, tá me ficando bem chato. Não, e eu li, eu vi no YouTube já, a guria morre no final, essa aí. Ela, eu vi, a galera estava toda falando, eu estou ligado. Aquele vivente que se acha crítico de cinema, passa dando pitaco o filme todo, tchê. Claramente, nesta cena, né, o cachorro simboliza a metalinguagem da amizade do que o ser humano tem nesse período contemporâneo e pós-moderno em que a gente voa em busca um pouco de mais alegria. Para aplaudir, para demonstrar a grandiosidade que o cachorro representa na vida do ser humano hoje em dia. Porque a pessoa hoje em dia quer o quê? Quer buscar alegria, quer viver. E o Mãe de Iná, sabe o que ele quer? Aquele que fica prevendo tudo que vai acontecer. Ah, já sei, rapaz. Ele ali, ó. O assassino é o marido. Olha, meu. Ele é cúmplice, ele é cúmplice do mordomo. Ali, olha, o psicólogo é um fantasma. Só o piá que enxerga, só o piá que enxerga. É, olha ali, ó. Não falei, não falei. Os outros que são os outros, pá. Tu pensa o que é? Essa família aí é tudo fantasma. Tu acha que os outros que são os fantasma? Não, 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 não. Eles são os outros, é? Ou são os outros, pá. Ah, é, ó. E o nerd? Que vem cheio de teorias que leu nos livros, na sinopse, nos quadrinhos, nos spoilers. Ah, pá. Meu, na edição 156 dos quadrinhos, o Thanos tem a canopa do infinito. Mas aí, em 1987, quando a Marvel fez o reboot da história, eles já mudaram tudo. O Deadpool mata ele antes dele pegar, entendeu? Por isso, tu lê no quadrinho, a história é muito feia. Ah, a história é sempre melhor no quadrinho. Cara, tem que se ligar nisso aí, né? O filme aí, lá, mas não... E nos filmes de terror, tem uns camaradas que se borram de medo. Conheço. E nos filmes de drama, sempre tem um manteiga derretido. Mas o pior é quando o filme termina com uma cena triste. Que nem aquela do cachorrinho que mora no final, lá, o Marley, não sei quem fui eu, lá, sabe o que é? Rapaz, que choradeira no cinema, xipá. E tem uns bagual, rapaz, que filmam todo filme, xê. Deve ser pra fazer DVD pirata, né? Só pode... Ô, xê, não pode filmar ainda. Para, para, não fala nada. Vai fazer barulho, vai sair aqui no meu vídeo. Depois eu faço lá, bota no DVD. Até que se tu quiser comprar, ó, ali na Rua da Praia, tem todos os filmes que o senhor quiser, tem DVD, só aparecer lá. Tem tudo lá? Tem, tem todos os lançamentos, tem Ghost, De Volta pro Futuro, só aparecer lá. Tem o... do Trone lá? Game of Thrones tem. Tem também. Tem o do Teixeirinha também. Pode ir lá, vai lá, vai lá. E nesses filmes de super-herói, aí, xê, que tu tem que ficar assistindo 10 minutos de crédito no final, só pra assistir uma ceninha de 10 segundos, rapaz. Tu quer ir embora e o teu amigo nerd não quer ir, né? Fica ali, te puxando, te segurando. Sabe o que eu tô falando, né? Tá, Lico, deu? Vambora. Vambora, já terminou. Vambora, rapaz, só letrinha. Não, não, vambora. 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 Já terminou, Lico. Xê, tu não tá vendo que é só letrinha. dinheiro, rapaz. O que tu quer esperar? Bora, vambora. Se curou. Pelo amor de Deus, rapaz. Tu não tá vendo que é só esperar o quê? Pós o quê? Pós crédito? Mas pós crédito. Faz mais de 10 minutos que nós estamos esperando essa porcaria aí. Só dá letrinha, xê. Ó. O que é? Ó a cena. Deu? Terminou? 15 minutos esperando pra ver essa porcaria, essa ceninha de 10 segundos. Ah, não. Vambora. 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 Outra cena? Ah, não. Te larguei. Eu não vou ficar mais. Ah, não, não. Larguei de mão. Eu sempre fui muito da boia, né, xê? Muito de comer, muito comilhão, né, xê? Tanto é que quando me perguntavam assim, qual é o teu super-herói preferido? Sabe o que eu dizia? O supermercado. Pá! Quem aí, xê, gostou do vídeo? Clica no gostei, te inscreve no canal e toca o sininho. Comenta também aqui embaixo, ó. Dá umas dicas aqui do que que tu quer que a gente faça. Porque a gente faz outros vídeos conforme as dicas que a gente recebe. Esse vídeo teve a participação especial dos nossos amigos do show com a corda toda. É verdade. Segue lá no Instagram o canal deles lá também, xê. Segue. Quer assistir mais vídeos? Nós vamos deixar dois aqui pra tu te ligar. Onde é que nós vamos deixar ali? Ali? É ali, ó, boca aberta. Ali, ó. Dois vídeos novos. Te liga lá. Onde é que nós vamos deixar?